Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o equalizador da GT8. Não é todo mundo que usa um equalizador, tem muita gente que acha dispensável, mas eu tenho trabalhado na demo da minha banda e a gente tem visto essa coisa da importância da equalização para você poder ajustar os vários versos de instrumentos, as dobras de guitarra, dobras de teclado, bateria, voz. E uma coisa muito interessante, na hora que você vai mixar a demo, na hora que você vai preparar o seu trabalho, é que você tem que saber exatamente onde estão as frequências dos instrumentos, em particular o meu da guitarra, para poder fazer o encaixe no meio da gama toda que você tem de todos os instrumentos. A guitarra trabalha em uma determinada faixa de frequência. Cada instrumento tem sua faixa determinada de frequência, de destaque. Existem algumas frequências que não são, que existem, estão lá, mas que elas são prejudiciais à audição daquele instrumento. Elas não trazem benefício, muito pelo contrário, elas até embolam o som, elas não dão clareza nas notas. Bom, eu trabalhei exatamente na equalização da GT8, pensando exatamente nisso, em realçar as frequências importantes e tirar as frequências que prejudicam a audição. Bom, o problema maior que eu achei na GT8 é que ele tem um equalizador paramétrico, diferente do equalizador gráfico. O equalizador gráfico, ele é fácil porque ele tem uma frequência, você pega essa frequência, sobe, ou desce, tem, dependendo se são sete, são sete, tem uns de dez, dez bandas, não importa. Ele é muito mais fácil de você visualizar como você está fazendo, até para poder fazer, como ele é um gráfico, você faz uma curva mais fácil. O equalizador paramétrico, se você tem na tela para ver, também é fácil de se trabalhar. Só que, do jeito que a GT8 é, não é fácil de trabalhar. A gente tem que trabalhar com frequências e com números. Então, o equalizador paramétrico, ele não trabalha com uma banda de frequência, ele trabalha com uma largura de banda, ou larguras, uma largura que pegue várias bandas. Então, você tem que estudar um pouquinho essa questão das bandas, o que é grave, o que é médio grave, o que é médio em si, médio agudo, agudo, para você poder entender como você vai trabalhar com o equalizador da GT8. Ele, a princípio, parece complicado, mas ele não é complicado, se você entender. Só esse princípio você vai conseguir fazer a equalização do jeito que você quer. Bom, a primeira coisa que eu fiz utilizando o equalizador foi um low filter. Por que eu comecei pelo low filter? A guitarra, como ela trabalha nessa faixa de frequência que vocês estão vendo aqui embaixo, tem frequências abaixo disso que a guitarra não trabalha. Então, todo mundo que toca em banda sabe que acontece às vezes uma coisa. Você está tocando lá, teu volume está altíssimo, legal, quando entra a banda toda, teu som some. O que acontece? Como você não trabalhou nas frequências do teu instrumento, todas as frequências estão indo. Então, você não realçou nenhuma frequência da faixa de frequência do teu instrumento, você entra na faixa do teclado, você entra na faixa da voz, você entra na faixa da bateria, você entra na faixa do baixo, de violão, de tudo. Então, o que acontece? O primeiro objetivo é você estabelecer a tua região no equalizador, a tua região de destaque, a tua região sonora e realçar essas frequências. Porque se você fizer isso, o teu instrumento, na hora que a banda toda estiver tocando, você não tem perda de frequência, porque as tuas frequências principais do teu instrumento estão preservadas e realçadas. Então, a ideia do equalizador gráfico é essa, preservar e realçar. Então, quando eu comecei com um low cut dos graves, é porque tem nota que a guitarra faz mais de baixa frequência, mas que ela não ajuda o instrumento em si, a clareza do instrumento. Então, eu fiz uma limpa, eu escolhendo, por exemplo, com as minhas, em relação às minhas guitarras, as minhas configurações de amplificador, fiz um low cut abaixo de 200, 200 hertz. E fiz um high cut acima de 5K, porque aí eu não corto os harmônicos que tem na guitarra. E aí, dentro dessa faixa, eu fico aí a faixa principal e realcei as frequências. Vou mostrar para vocês, primeiro, o exemplo sem equalizador gráfico. Eu só coloquei aqui o Tube Screamer, vou mostrar sem Tube Screamer. Então, esse é o som com o Tube Screamer. Então, esse é o... É perceber o tiro que está dando as notas que estão passando aqui a doidado. Vou tocar aqui o riff do Rush, que eu acho que pode ser. Viram? É... Com o equalizador gráfico. Perceberam que a nota sumiu? O que eu fiz? Eu fiz o corte, então tirei algumas coisas que prejudicam a clareza das notas. Então, ó... Vou fazer aqui o Si e o Sin. O equalizador. O Sin. Vocês percebem que fica um... Quando você não usa o equalizador gráfico, porque ele deixa as frequências todas passarem? Então, ó... Você pode perceber que as notas ficam mais claras. Você não sobra frequências que não são usadas, que prejudicam, que embolam o som. Então, às vezes, o teu guitarra se perde no meio da banda, porque você está mandando notas para o amplificador, que são as frequências para o amplificador, que realmente não fazem parte do teu instrumento em si, na gama sonora, no destaque dele. Eu acho que deu mais ou menos para entender. Eu vou mostrar agora o que eu fiz aqui, no equalizador, e só fazer mais um riffzinho aqui, só para vocês perceberem mais essa questão do... Principalmente, eu acho que o grave e o médio ficam mais destacados nessas coisas. Eu acho que o principal é a clareza das notas, né? de você dedilhar, de você paletar e ficar claro, não tem aquelas sobras que ficam loucas. Eu acho que esse é o principal resultado que traz para você poder modelar o som, principalmente se você trabalha muito com metal, com paletada. Então, as notas ficam mais claras, ficam mais perfeitas, né? Vou mostrar aqui o que eu fiz agora na equalização da GT8. Bom, vou mostrar aqui agora o que eu fiz. Vou apertar aqui a equalização. Então, olha só, a primeira coisa que eu fiz foi aqui, ó, o low cut em 200 Hz. A equalização baixa, eu não fiz nenhum acréscimo, tem flat. O low mid, a frequência que eu escolhi, foi 250 Hz, bem próximo do meu corte. E aí, 0.5, quanto menor o valor, mais larga é a faixa de frequência que ele vai pegar, quanto maior o valor, ó, mais estreita a banda que ele pega, tá? 0.5. O low mid, a equalização também em flat. Eu escolhi 10 kHz, porque, olha só, aqui, ele te dá já a frequência que ele trabalha, ó, tá vendo? Qual é a frequência que você vai realçar? Faixa de frequência bem larga, é um espectro mais largo. High, 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 equalização também em 0 dB. Low cut, eu fiz em 3. Aliás, eu fiz em 5, né? 4. Fiz aqui, high cut em 3, como vocês ouviram na equalização, não fiz nada de 5. Então, é... Então, eu fiz um... Recapitulando, eu fiz o low cut em 200, né? Abaixo de 200, ele mata tudo. E o high cut, eu fiz o high cut em 3 kHz. Então, acima disso, ele vai fazer o corte. O level, eu botei mais 3 dB, para dar uma realçada nas faixas de frequência que eu escolhi para a guitarra, né? Então, ele vai dar um upzinho. Eu não fiz nada radical, só tentando manter ao máximo a característica de som do instrumento. Porque, se eu gosto do instrumento, não vou mudar muito a característica dele. Então, a ideia foi, mais ou menos, manter aquilo e dar um leve... Uma leve empurrada de mais 3 dBs na equalização que eu escolhi, da faixa de frequência que eu fiz para a guitarra. Então, um ponto bem... É uma coisa bem sutil, não é uma coisa radical. Então, vocês podem até perceber que o som da guitarra não muda muito. Ele fica, mais ou menos, baseado naquilo original, sem equalização. O que eu faço é fazer uma limpeza nas frequências que não estão servindo para mim, na minha audição, para o meu instrumento, até dentro da faixa que vocês viram logo no início do vídeo, que é a faixa de instrumentos da guitarra, tá? Bom, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.